O que a Bíblia vai nos dizer sobre o Natal, né, meus amados irmãos? Muitas pessoas até me perguntam, as pessoas que têm mais sede de conhecer a verdade, conhecer a Palavra de Deus, conhecer um pouco sobre o Natal. E, rapaz, faz muito tempo que eu tenho pregado o Evangelho, e sempre que chega esse período de tempo, as pessoas têm essa dúvida ainda, né, em relação ao Natal, em relação ao nascimento de Jesus, e o Natal é isso, nada mais é do que isso, né? É uma data, é uma data escolhida pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica escolheu o dia 25 de dezembro para ser comemorado o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. Isso não quer dizer que essa data seja realmente a data que Jesus nasceu. Não é essa data que Jesus nasceu. Em momento algum, em momento algum, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro. Essa data aí, ela foi apenas escolhida para ser comemorado o nascimento do Salvador. Até porque a Bíblia, ela não deixa claro qual foi o dia que Jesus nasceu. A Bíblia, ela não esclarece a data que Jesus nasceu. Eu tenho pregado isso simbolicamente, né? Isso é eu que prego quando sou convidado a pregar nas igrejas, em algum momento sobre o Natal. Eu sempre falo que Jesus, Deus escolheu nascer na vida de cada um em uma data específica. Jesus nasceu na minha vida, assim como eu vejo que o Espírito Santo desceu sobre Maria. É verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebeu a Jesus no seu ventre. Tinha Jesus dentro dela no dia que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ela. Então, é a data que Jesus nasce para cada um de nós, meu querido. É a data que Jesus nasce dentro de nós. É o momento que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E aí nós recebemos essa graça de Deus imerecível e Jesus nasce dentro de nós. Jesus falou, eu estarei convosco, eu estarei dentro de vós. O Espírito Santo é que o nosso Consolador está dentro de nós. Então, o Espírito de Deus desceu sobre Maria e automaticamente ela concebeu pelo Espírito Santo e Jesus passou a morar dentro dela, no ventre dela. Mas se Jesus mora dentro de você, meu querido, todo dia é Natal. Todo dia é Natal, todo dia. Então, no dia que você aceitou a Jesus, no dia que você aceitou a Jesus, Jesus nasceu para você também. Esse aí é o nascimento de Jesus na tua vida. O dia que você dobe os seus joelhos e se arrepende dos seus pecados e confessa o nome de Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Você já está com Jesus. Ali Jesus já nasceu para você. Jesus já está ali também no teu ventre. Jesus já está ali do teu lado, já está contigo. Para te abençoar, para te dar vitória. Amém? Então, esse é o nascimento de Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, como teu Senhor. e assim Deus vai te abençoar, rica e poderosamente, porque Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Fico com Deus e até a próxima. Feliz Natal e um próspero ano novo, em nome de Jesus.